Esse é o Tonico, meu último adotado, ele tem dois anos, ele é um Shih Tzu, fruto de um descarte de canil. Antes de adotá-lo, eu não imaginava quantos animais de raça são descartados e estão disponíveis para adoção. Evitar a venda de animais é justamente o motivo de um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Goiânia, que determina que fica proibido vender animais em pet shops e lojas de rações e produtos agropecuários. Quem descumprir pode pagar multa de 500 reais por animal exposto e fazer propaganda do bicho também fica proibido, sob pena de multa de 200 reais. O Sindicato Nacional dos Criadores de Animais emitiu essa nota técnica e enviou a Prefeitura de Goiânia contestando o projeto. Os criadores defendem a venda regulamentada. Tudo que você proíbe, você estimula a clandestinidade. A lei diz ainda que o valor arrecadado com as multas deverá ser investido em canis que cuidam de animais abandonados. Então você está utilizando aí uma arrecadação municipal para direcionar para o terceiro setor. Isso não é prudente. A Pauliane é da Comissão de Defesa Animal da OAB e acha que a lei pode ser um começo, para que as pessoas deixem de ver os animais como mercadorias. A venda de animais, ela banaliza a vida, porque eu acho que uma vida não tem preço. A lei é bem intencionada, mas segundo os especialistas, vai contra a Constituição, por isso é muito frágil. A Constituição ainda vê os animais como propriedades das pessoas. Por isso é inconstitucional, segundo os advogados, negar ao dono o direito de vender. E mais, a atividade comercial de vender animais é reconhecida pela Receita Federal. Percebe que para haver uma mudança de verdade, o movimento teria que ser muito mais amplo. E os advogados também questionam um outro ponto desse projeto. Por que proibir a venda em pet shops e não a venda pelos criadores? No Código Civil, animais ainda são vistos como coisas, ou bens semoventes, como coisas. E com isso, as pessoas têm direito de propriedade. Então, como que um projeto vai limitar esse direito de propriedade? Se eu tenho propriedade sobre algo, eu posso vendê-lo. E com isso, eu posso vendê-lo.